Olá, estamos hoje aqui com a Tânia Elizabeth, que é veterinária da Adagre, e vamos falar um pouco mais sobre a campanha de vacinação contra a febre afitosa. Tânia, muito prazer em receber você aqui. Quando irá começar, quando será o fim da campanha de vacinação contra a febre afitosa? Obrigada pelo espaço, Andressa. Obrigada à Rádio Atitude. A campanha contra a febre afitosa, primeira etapa de 2018, se dará início agora no dia 4 de maio e se estenderá até o dia 31 de maio. E os produtores, fazendeiros, enfim, dons de criação que não tiverem registro na Adagre, eles poderão vacinar os seus animais? Pronto. Todos os produtores, cadastrados ou não na Adagre, eles deverão vacinar o seu rebanho. Aqueles que vacinar e declarar. Aqueles produtores que, porventura, não estiverem cadastrados na Adagre, eu aconselho que vá até a própria Adagre, a unidade local em Tapajé, ou procure a Secretaria de Agricultura dos demais municípios. Para quem ainda não é registrado na Adagre, quais os papéis, o que é preciso para a pessoa se registrar? Os documentos para o cadastro, eles podem, é um cadastro simples, bastando levar identidade, CPF, comprovante de residência e também, se ele é dono da propriedade, levar documentação da propriedade. Se não for, ele vai preencher um documento como arrendatário da propriedade. Ele faz isso em qualquer Secretaria da Agricultura que tenha lá um funcionário, uma pessoa da prefeitura que trabalha conosco, é conveniado conosco. Ou então, se dirigir diretamente à Adagre aqui de Tapajé. Certo. E houve alguma diferença, alguma modificação da campanha de novembro do ano passado para a campanha desse ano? Muito boa pergunta. Houve uma diferença sim. No ano passado, agora em novembro último, a obrigatoriedade era somente para os animais de 0 a 24 meses. Ou seja, os bezerros e os garrotes. Agora não. Voltou o que era antigamente. Então, todo o rebanho bovino de bezerro a vaca, touro, aos mais velhos, deverão obrigatoriamente ser vacinados. Tânia, muito obrigada pela sua participação. E você quer deixar mais algum recado, enfatizar datas da vacinação? Pode ficar à vontade. Com muito prazer. Então, lembrando ao produtor, mais uma vez estamos em plena campanha contra a afitosa. A campanha vai ter início agora no dia 4 de maio. Ela vai se estender ao dia 31 de maio. Então, o produtor vai ter que comprar a vacina na revenda e vai depois declarar essa vacina. Aqui em Tapajé, ele vai declarar lá na DAGRE, na agência da DAGRE, que fica ali no prédio da Ematesse. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Transcrição e Legendas Pedro Negri